Vou chamar o médico. Chamei-se aqui. Mas será que eu chamando ele veio mesmo? E por que não adivinha o serviço dele é esse? Se lembra da dona Mariquinha? Aquela que morreu semana passada. Então, foi ele quem tratou dela. Muito bom médico, olha. Amigo dos pobres. Você não quer o telefone dele? Não é dado. Tá aqui. Alô? Senhorita. Seis, 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 meia-duze. Não, senhora. É meia-duze, 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 meia-duze a seis. Não, senhora. Não é três, não. São cinco seis. Quem é que falou em estação cinco? É tudo seis? Sim, senhora. É isso mesmo. Ô, telefonista burra. É à toa, tá ouvindo? É. É melhor você fazer essa ligação, senão vou reclamar com a gerente. É isso mesmo, por quê? O número do telefone, a senhora não ouve, né? E não entenda a conversa aqui com o meu amigo, a senhora tá ouvindo. Ah, o cê é boi de bico. Então, como é? Não, o burro é aqui com o meu amigo. Epa, quem é que é burro? É nada com você. E nem com a senhora, dona. O burro sou eu, pronto. Faz essa ligação, faz favor. Alô? Quem fala? É da residência do doutor... Do... Quem é tirar a cabeça daí? Crisoso tomou... Ah, é o senhor mesmo, né? Hum. Foi o senhor que matou a dona mariquinha aqui do beco do conforto? Não, não, doutor. Não, doutor. É, eu não quis dizer isso, doutor. Não, não. Mas cá pra nós, hein, doutor. Que a mulher morreu, morreu, hein? Doutor. Doutor. O senhor vai desculpar, doutor. É que nós somos burros, doutor. Nós não é que nem o senhor, que sabe dizer esses palavrão bonitos. Sim. O senhor deve procurar? Quem? Eu. Procura eu. Isidoro, é. Isidoro no beco do conforto. Obrigado, doutor.